Puxinho Puxinho O coração Batendo, assim é o coração batendo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Oi minha gente Então agora Nós vamos fazer o tutorial Na Elen Eu vou maquiar ela agora Fechar a maquiaria Isso Aí vocês acabaram de ver o vídeo E agora eu vou maquiar a Elen Ela tem uma maquiagem bem linda aqui Que é esse aqui que fecha Aí tem aqui ó E vira um pinguizinho Que lindo Não é Elen? É Essa é grandona, né? Cheira de cores Eu vou começar usando a paleta do pinguim Cadê? Vou usar Vou usar essa sombra aqui Rosinha Daí eu vou aproveitar no olhinho dela Como ela não precisa de base Não precisa de nada Porque a pele dela é linda Aí eu não vou passar Vou passar essa ela sombra, tá? Você passou essa daqui pra ir no balé? Oi? Cadê? Cadê? Olha lá Tá bonita? Tô gostando? Tô gostando? Hum E nós vamos passar agora um batom Eu acho que eu vou escolher esse aqui Tô gostando do cara Agora só Tô gostando do cara Vou passar um barato E agora Tô gostando do cara Esse aqui tá Tô gostando do cara E eu sei o que é Tô gostando do cara Tô gostando do cara E eu Puta Faz a unha aqui Olha o pequeno peixe ali Fala peixinho Vai, deixa eu botar do outro lado Pronto E essa foi a maquiagem da Helena Olha pra lá Olha, tá bonita, né? Gostou da maquiagem? Gostou? Aprovado? Sim Pra lá, sim? Aprovado? Tudo certo? Então é isso, esse foi o nosso tutorial Usa maquiagens em uma É a Helena fazendo em mim E eu fazendo em Helena Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei Se inscrevam no nosso canal E acessem nossas redes sociais Né, Helena? Dá um tchau Tchau Você quer participar mais dos vídeos? Você vai me visitar lá? Deixa eu pintar A gente vai pintar muito O que você quer fazer lá em casa? O que a gente fazia lá quando você gostava? Tá com quinta? Era bom, né? A gente não pintava até o chão, né? Tchau Então tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Amo de Deus! Tchau, Nikita! Tchau, Nikita! Vem cá! Vem cá, Nikita! Vem cá, vem cá! Vem cá, Nikita! 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 Vem cá! Vem cá, Nikita!